Na psicologia escolar também é possível o psicólogo perinatal atuar. Lá no comecinho da vida, as crianças entram muitas vezes nos berçários das creches a partir dos quatro meses de vida. Aquela questão de desenvolvimento infantil, muitas vezes, não é trabalhado, não é estimulado pelos auxiliares de creche por desconhecimento. Muita auxiliar de creche pega uma criança que era para estar no chão mas fica no cadeirão, sentada no cadeirão, porque se coloca no chão, dá trabalho. Então, quer dizer, a gente precisa de psicólogo perinatal para poder orientar essas auxiliares, capacitá-las, ter um diálogo com os pedagogos também, que às vezes são responsáveis por uma coisa ou outra. A gente consegue também identificar comportamentos de bebês que podem estar associados a alguma história familiar, algo na família está acontecendo, está refletindo no comportamento do bebê. E um psicólogo perinatal com esse conhecimento, dentro da psicologia educacional, da psicologia escolar, gente, é o máximo. E aí E aí E aí E aí